E aí? O que você me diz, dono? Pedal aí? Rapaz, acho que vai ser lá cima, hein? Parece que tá chovendo. Deu uma chuvinha, né? É, rapaz, acho que a chuleta vai ficar só na vontade, só. Vamos ter que voltar aí a comer arroz e feijão mesmo. Uma chuvinha pra variar, né? Pior que agora estamos no mesmo caminho, né? Vai embora. Já tá passando a chuva também. Tá passando. Tá passando, né?